No final do século XIX, o mundo estava à beira de uma revolução que transformaria para sempre a maneira como a humanidade experimentaria música. Entre os avanços eletrônicos e mecânicos daquela época, havia um homem, Emil Berliner, um imigrante alemão nos Estados Unidos, cujo nome seria gravado na história ao dar vida ao gramofone e ao disco de Schellack. Para distribuir e popularizar a música como nunca antes, sem a limitação do cilindro e com a facilidade da produção que os discos planos oferecem. Isso é a verdadeira liberdade do som. Berliner trabalhou incansavelmente em seu laboratório. Não apenas inventou o microfone de condensador, mas estava prestes a criar um método que iria superar o fonógrafo de Thomas Edison e seus cilindros de cera. No ambiente de iluminação difusa do laboratório, aproxima-se seu assistente. Sr. Berliner, como podemos garantir que o disco seja tanto duradouro quanto fácil de replicar? Schellack é uma resina natural durável e posso prestar-me em discos com o suco espiralado. Esse é o futuro, meu caro. E assim, em 1887, Berliner patenteou o disco de gramofone. Ao invés do método de gravação vertical de Edison, Emil desenvolveu um sistema de gravação lateral, que se provou mais prático e com qualidade sonora superior. Essa criação tão inventiva logo atraiu investidores ansiosos em contribuir para a difusão desse aparato tão espetacular. Berliner, seu disco de Schellack pode realmente transformar o entretenimento caseiro. Veremos como o público responde. Confiança, senhor, confiança é a chave. Agora a música pode voar de asas finas e duradouras ao encontro dos ouvintes onde quer que esteja. A resposta não levou muito tempo. O disco de 78 rotações de Berliner foi saudado como uma maravilha tecnológica. A facilidade de seu uso e a possibilidade de massificar o acesso à música, fizeram do gramofone do disco de Schellack um sucesso imediato. A música agora podia ser distribuída em massa, em vez de estar confinada a salas de concerto e folhas de partitura. E de fato, logo a fabricação de discos assumiria proporções extraordinariamente grandes. Senhor Berliner, os pedidos pelos seus discos falantes não param de chegar. Precisamos de mais prensas. Ah, que maravilha, Miro. Vamos encher o mundo de música. Uma volta de cada vez. E assim, Emir Berliner mudou a forma como as gravações futuras iriam interagir com a música. Nascia-se em 1895 a United States Gramophone Company, que posteriormente, a partir de várias parcerias e reestruturações empresariais, daria origem a Victor Talking Machine Company, crucial para o desenvolvimento e popularização do gramofone em seus discos. Emílio Berliner, um homem, um evento, uma revolução de harmonias em rotação. Até hoje, sua invenção permanece como um dos pilares da indústria mundial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto